Uma das coisas que me fez trabalhar o som tem a ver com o som do mundo no geral. Da altura comecei-me a perceber que tinha realmente um impacto muito grande, geralmente nas cidades, tipo o comboio, as pessoas a falar, os carros, aviões, tudo ao mesmo tempo. No fundo acaba por fazer uma sintonia, uma melodia, que é quase imperceptível, mas que existe e que nós estamos a fazer a vida e nem reparamos. Mas que ela existe. E a questão de não procurar propriamente que sejam notas afinadas ou sons muito melódicos. Até gosto da interferência e do ruído que às vezes acontece. Podemos ver a mesma forma repetida em vários objetos ao longo das cidades e em todas as cidades. Não é que eu já tenha viajado muito, mas, sei lá, por exemplo, os canos da canalização ou o círculo da sinalização. Estava sempre a ver tubos em todo o lado, ou aqueles pinhos que estão para dividir o passeio da estrada. Mas, no entanto, é o conjunto das pessoas, ou seja, como eu estava a dizer há pouco, quando estamos na rua e estamos a ouvir pessoas a falar, ou coisas todas aleatórias ao mesmo tempo, que, no fundo, dá uma melodia que parece dessintonizada, mas que eu acho que não está. Porque, no fundo, é por causa da ação do senhor do comboio que chegou a horas e que está a transportar aquelas pessoas todas, que apanharam aquele comboio, que saíram ao mesmo tempo. Pronto, no fundo está tudo ao mesmo tempo.